Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigah aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui avançando para cima do clã Ricto Inclusive essa galera aqui dos Reis do Atom, eles não perderam o reserva porque eles conseguiram voltar Achei que eles tinham morrido, estou confundindo Mas a gente vai continuar aqui, eu vou agora para o círculo da destruição aqui Para seguir aqui pegando a província inteira deles Porque essa aqui depois eu pego de uma vez só Então vamo vim para cá com o Gabronador Pegar aqui o círculo da destruição, Storag, Core e tudo aqui em baixo Então de boa, Zrick, você vai tentar fazer emboscada aqui de novo Vê se a gente pega esse maldito aí Tá, as guarnições aqui já estão bem fortes até, então não vamos nos preocupar tanto com defesa Você realmente foi um saco aqui agora, você não atrapalhou de formas nunca antes atrapalhadas Vem até aqui Tem porrofe aqui em cima, bota flick, mano Tem porrofe aqui em cima, bota flick, mano Nossa, tem porrofe aqui com o Kislev, eu nunca vi isso acontecer Enfim, coloca, sei lá, bloquear o exército aqui Já os anões do caos aqui não, ainda é aquela outra facção né O que aconteceu com os exércitos dos... Tá, acho que eles pegaram o cara com a azul inteira ali aparentemente Mas pararam de se expandir, que é uma pena Esse mod do caos pegar cidade é muito legal, só que no caso dessa invasão dos anões do caos aqui Ele se trava Mas seria muito legal os anões do caos se expandindo Descer aqui para bater nos orcs, será que seria interessante para mim? Porque se eu descer aqui para pegar Mírmida, eu vou perder metade do meu exército para tentar colonizar isso aqui né Isso não seria muito legal Ou eu poderia simplesmente subir ali e começar a bater nos vampiros né Tá, vamos vir aqui, a gente ataca os orcs e vamos subindo Tem remoto que a gente vai causar aqui nos elvos da floresta, porque eles são chatos Eu até tentaria fazer outro exército, mas sei lá O medo ainda é ficar muito baixo O rebelião temos aonde? Aqui temos uma Vou gastar aqui em Torque Orwell, vou botar relâmpago Aqui já tem relâmpago, então melhora isso Aqui pode colocar um desses, só para aumentar a guarnição e não precisar ficar fazendo a batalha o tempo inteiro né Aqui não tem dinheiro Aqui não tem dinheiro Tá, tá Me perguntaram se eu ia fazer a missão de busca do Iktigar Eu vou deixar para fazer como batalha final gente Porque vai ficar uma coisa grandiosa para a gente né Para encerrar a campanha bonitamente Onde estão meus esquemas Tá, Eringrad e Zoizhenk está devastada Zoizhenk é praticamente vizinha de Foz Infernal Pode ser que o Clamufoso esteja ali Não é certeza Não, agora está com um covado Então é só Foz Infernal Na verdade não Não, acho que é aqui mesmo Porque na diplomacia está aparecendo muito para trás Eita caramba Eita caramba Espera aí Aqui ó Porque a Foz Infernal fica aqui Eles estão aqui atrás Estranho Bom, pelo menos facilita o meu trabalho de transformar eles em vassalos Agora eu só tenho uma cidade Só quero saber quem pegou o Foz Infernal né Será que foi o Caos? Caraca, esse Rei de Gena ele é imune emboscada É a segunda vez que ele pisa em cima da minha emboscada e ignora Caraca, como pode? Que habilidades supremas esse cara possui que eu não entendo Tipo, vou para a bigona do Val primeiro então Aqui já está com guarnição Então Então Isle Tchau, tchau. É um borde lookzinho atacar aqui, acredito que dá pra resolver aqui com... Olha que doideira, eu ponho 7 ratos e diminui, eu ponho 8 e aumenta. Aí eu ponho 6 e aumenta, eu ponho 7 e diminui. Resolução automática de scavens. Saur foi destruída, Lioness está sob circo. Mais rebeliões iminentes para variar. Tá, aqui eu não estou muito acreditando na resolução automática não, hein. Ah não, agora que eu coloquei vários ratos aqui eu estou, calma aí. Vou salvar a preguia das dúvidas. Cara, batalha evitada é uma vitória. Literalmente. Alquimista, a lista da sociedade de scaven pode viver por centenas de anos graças à exposição a pedras dimensionais, feitiços vis e poções poderosas e estranhas. Acho que esse eu não tinha lido ainda. Bom, vai explodir a clareira do rei aqui, mas como não vai explodir a floresta inteira, não vai servir de nada. Mas, pelo menos vocês vão conseguir ver uma cidade explodindo na campanha, né. Por que o que pareça, eles não descobriram na clareira do rei aqui. Eles não conseguiram a parada. Bom, Ultigo, nós temos aí um monte de orcs para atacapelar, mas primeiro vamos mexer o wicket ali em cima. Vamos vir para cá. Tá, encontrei ali os amará do caos. Aqui também é nossa inimiga. Eles pegaram as duas cidades que aparente estão paradinhos ali. Queremos que eles conseguissem a ornição, para pelo menos dar uma briguinha, né. Então vamos atacar os orcs aqui. Vamos testar nossos novos monstrinhos no campo de batalha. Só para brincar um pouco. Ok, começamos com 30 eventos de magia. O mapa não é muito bom porque é todo torto. Mas, enfim, vamos desse jeito mesmo. Coloca aqui as pragas tempestosas de espada escura com a ratalhada de sabre de luz. Os outros parágrafos tempestosos aqui. Exército porra deles não precisa ter muita estratégia não. É só ir para cima. Não é isso mesmo, né. Eu vou ser aqui um ultro com os ogros aqui. Abobinações aqui no meio. Vamos dar uma olhada nessas belezinhas. Então, rapidamente só para quem não conhece a unidade ainda. Essa coisa maravilhosa aqui. Maravilhosa e perturbadora ao longo tempo. Como vocês estão vendo, tem várias cabecinhas de escape que você mexer em cima Uma cabeça gigante Aquela parasquetes maravilhosa Uma cabeça gigante Com cara de osso aqui Uma H aqui É tudo bizarro esse bichinho Parece que não é uma criatura de Nergo Mas não é Tá, então todo mundo aqui Dessa formação Vem pra cima Você usa a bomba aí, vem pra cá Bom, nossos assassinos estão escondidos lá No momento, então Estão bem tranquilos É bem difícil de matar Essa bombinação do Fosfernal Porque ela é muito forte Bom Os rapazes vão nem saber o que atingiu eles aqui Quando a galera chegar Olha lá, ainda estamos escondidos Pra gente chegar na cara deles e revelar Pronto Pegue de surpresa Com vocês Vão se jogando aqui Lá vai o boliche De rapazes Calma que o outro roedor maior nem chegou ainda Agora que eu joguei Vermintide Que eu percebi Que tem um boss Tanto desse pequenininho Quanto desse maior A batalha já acabou Basicamente O que é que é o outro roedor Vamos ver com a espada Do outro roedor Assim ninguém se mexe Agora! Esses jogadores Esse exercício está bem forte Vitória na base do medo Beleza! Eu não tenho interesse em pegar essa região aqui Então acho que eu vou só devastar Escudo da distração Esse escudo de soturno e mal conservado Apresenta peles, troféus, viscerais e runas Que são difíceis de se encarar Tira ataque corpo a corpo da galera que está em volta O assassino tem Ele tem a onda discord Embora eu nem use Muito item de muita unidade Vou ficar usando Linha de visão é interessante Ok, vamos seguindo ele depois Zrik Esse exercício deles está difícil de querer desistir Então vamos atacar A gente Batalha com muralha Vamos colocar uns ratos aqui E vamos lá matar uns esqueletinhos Ok, começamos com 30 eventos de magia Está ótimo A cidade tem uma cidade de elfos negros Eu vou atacar aqui mesmo Para os nossos catapultos conseguirem acertar lá dentro do muro Colocá-los bem juntinho aqui Para ativar o mínimo de torre possível Vamos mandar aqui os monge da praga na frente Deixa os outros monge da praga na frente Deixa os outros monge da praga na frente Os monge incensários esperam aqui também Zrik Espera aqui Globardeiros e snipers Aqui atrás Começa Pause Aqui tem que colocar Normalzinho Porque senão eles vão para o lugar errado Beleza Agora vocês dois aqui Vocês dois aqui Os catapultos podem atirar no que conseguir aí Está ótimo Eu acho que vocês acertassem alguma coisa lá dentro Que tem arquivo Porque aí vocês ajudam todo mundo Na hora vocês não vão acertar ninguém Bom, os monge da praga não tem muita armadura Para bloquear quase nada Tipo os matadores dos anões Os anões estão muito dentro de flecha Então O flash é um contra-ataque muito bom para o meu exército Mas a quantidade é bem grande Para ser preocupante Que eu vou perder Para ir para o meu exército Vamos botar um atalho aqui para atacar aqueles esqueletos Estão atirando então sozinhos aqui É até bom deixar alguns monge da praga aqui Para quando eles posserem aí os ushabits Aí ó Bugou na escada aqui ó Aí fraqueza e flecha fica fácil morrer E aí E aí E aí E aí Chega perto do portão aí Começar a incomodar eles aqui Eu vouá E aí Precisam desse aí meus queridos Oxi Agora é o bug da escada reverso, não estou nem descendo no muro. Já matamos os Oxabits que eles invocaram, super tranquilo, vou matar bastante com a magia, matei 200, só tem uma magia, agora vamos invocar pra agra tempestosa aqui no meio, mais um golpe doloroso para eles aí. A gente chama da tumba, jogaram aqui em cima da gente, vocês podem vir ajudar aqui, você volta aqui, você está todo ferrado, monge da praga. Vamos colocar mais um relato aqui. Mais atalhadas. Esses erros aqui estão tão porra deiro quanto o outro que eu fiz lá do Ultron, porque tem muito dano nesses erros aqui. Agora resistência não tem, o outro lá tem porque são pragas tempestosas. Só sai daqui com o meu vassalo, gente. Ok, vamos pegar a cidade aqui no nível 3 para reforçar ela, aqui temos alimento de sobra. Engenheiro de combate, receita com as tabelas de elitiméticas para o cerco, esse aí aproveite. Estava aqui imaginando agora a gente espalhando praga em uma unidade que já está morta, não faz muito sentido, mas enfim. Tá, morada de clarkaron seria muito bom, que é reduzir a manutenção dos monstros e iria poder recrutar bobinações aqui, só que não dá pra pegar nesse nível. Então vamos colocar aqui um negócio da crescimento para ajudar a gente. Esrique, não tem nada que dar reposição ainda. Então ele pegar os polos pós batalha seria muito bom, já que acho que eu já peguei tudo que eu queria. Não adianta muito focar aqui nos atributos de elite combate, porque ele é caster, então não compensa. Vamos colocar esse daqui de maculada. Aqui pode melhorar esse daqui. Ataca aí esse cara de novo. Tem algum povoado sob cerco eu esqueci ou não? Sartosa não está sob cerco. Então eu dou uma coisa e já mexi nesse turno, né? Já. O gabaronador já mexi? Não. Então o gabaronador, círculo da distribuição, ataca aí. Faz uma cidade deles indo embora. Pode colocar esse daqui. Já mete um polo de recrutamento aqui para pegar para eles depois, caso mantenha as construções. Se não manter, paciência. Pelo menos eu tenho bastante dinheiro para gastar. Por isso que eu não quero fazer outro exército. Porque se eu perder tudo isso aqui vai ser um prejuízo. O chato é que só o Ikt ganha combustível dimensional quando ele está lutando, né? Tá, passo o turno de novo. Acho que é nesse turno que vai explodir a floresta lá, né? Ou não? Se não é nesse, é no próximo. Mais três rebeliões novas aí para o grupo. A única parte ruim de você bater no exército de reis da tumba que está fraco é porque eles não montaram outro exército mais forte ainda. Provavelmente porque não tinha espaço para um exército, né? Mas aí você matou um exército fraco, você acabou de liberar 20 espaços para eles recrutarem as unidades que eles têm no momento. É isso que é o difícil de atacar reis da tumba. Por isso que eu quero tentar pedir paz com eles. Midland voltou. Em Mindenheim. Mas só repetindo o que eu já falei algumas vezes aí. A campanha do clã esquisita é uma das mais divertidas que eu já joguei de Skavens. A do clã mofoso também é muito legal porque começar em Fossa Infernal é legal. Mas eu sempre quis um senhor que começasse em Praga Skaven. E finalmente veio, né? Também só queria agradecer o apoio que todo mundo está dando para as campanhas aí. A galera está comentando bastante. Eu adoro ver os comentários de vocês na campanha. Seja eles sendo uma crítica, alguma sugestão. Eu gosto de ler os comentários de todo mundo. Então, muito obrigado pelo apoio aí de todo mundo nas campanhas. E aí, vamos lá. O que aconteceu com o mesmo tempo? Meu Deus, foram cinco, velho. Tá, Lionese eu sei que dá pra matar. Vamos por partes. Tchau. Dá pra melhorar alguma coisa aí? Só pra... Tá, melhor esse daqui. Sartosa. Sartosa eu acho que não dá pra resolver. Talvez dê. Beleza. Próximo. Qual que era o próximo? Gizorex. Gizorex, acho que também não dá. É só se lutar. É um povoado pequeno aí, não considera que dá para fazer alguma coisa de útil. Aqui dá para matar também. Torachar. Isso aqui eu não ataquei nenhuma vez ao exército. Tecnologia pesquisada. Não dá para ocupar as ferramentas. Funcionário ruim tem em todo lugar, isso é verdade. Armadura mais 10, força da arma mais 10%. Basicamente melhorou aí nossas catapultas, roda da morte e esfoladores. Colinas de Varenca ganhou aí uma... Meu vassalo saiu da cidade, velho. Caralho, olha o exército do meu vassalo, maluco. Olha este exército que meu vassalo fez, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Pena que você vai perder a cidade no próximo turno. Mas, meu Deus, você montou um exército muito bom, velho. E com certeza você vai se rebelar ainda depois que você perder a cidade. Que não dá para ficar sendo vassalos sem cidade. Eu até queria tentar entregar uma cidade para ele, só para ele não... Não perder a vassalagem comigo, mas não dá, não funciona. Bom, gabronador, vamos pular aqui e vir para cá. Pegando as cidades mais longe ali. Que é pais zilados. Não. Então vamos descer ali agora para atacar a bigorna do Val. Não. Aqui... Pode melhorar este aqui de crescimento. Pode colocar... Este aqui para dar mais guarnição de fantaria. Quem está com fossa infernal? Inferno. Manada do caos. Então é neles que eu vou ter que pisar. Bom, agora dá para resolver. Ah, deu para matar a maior parte das rebeliões. Caramba, meu vassalo está muito forte. Olha esse exército, mano. Está tipo... Tier 3, acho. Acho que está no tier máximo, na real. Fiz até aqui uma... Manada de Tizen, tipo. Caraca, estou muito orgulhoso, velho. Meu vassalo com uma cidade fez mais do que os orcos que eu dei a uma província... Praticamente um continente inteiro aqui. Mas o Sr. Carl finalmente pegou nível 4. Demorou, hein, caramba. Ah, vem aqui bater umas unidades do caos. Vai, ô... Últugo. Espera aí, você vai... Fica até aqui, porque aí você não salve a impressão. Vamos pegar essas unidades do caos aí. O Hessemburgo e tal. Os vampiros também lá estão com a peste ainda, né? Ah, já passou a peste? Não é spoiler para ninguém? Como assim, velho? Colinas de Varenca, onde quer mesmo? Aqui. Pilares de Grunny, é uma rebelião, né? Pilares de Grunny, é uma rebelião, né? Bom, rebelião não consegue ganhar nada, então vou só de sacanagem conseguir esse negócio aqui pra... Summonar um exército de ratalhada aí pra gente ver. Tá, é, no próximo turno que vai explodir aqui. Então vamos ter um showzinho de luz aí pra... Deixar a gente feliz. Poxa velho... Que cidade que eu poderia entregar meu vassalo? Gizorelx. Vou tentar entregar Gizorelx. Gift... Tem que mexer pro dentado? Gizorelx. Ah, não funciona, velho. Ele usou uma esfera. Nossa, tô muito triste, velho. Perdi esse vassalo maravilhoso que eu tive. Só porque ele saiu da cidade dele e agora tá mega longe pra defender de uma rebelião. Ah, mano, da moral, velho. Tá, amor feliz. Tá, amor feliz. Então acho que eu vim pra cá agora. Acho que alcance ali no próximo turno. Na verdade, eu vou usar marcha pra cá. Aí é certeza que alcance no próximo turno. Se não, vou ter que voltar que vem se mata Goga depois. Mas já dá pra pegar a ratalhadora também. Então vamos deixar no exército aí. Pesquisa. Qual pesquisa tem que fazer ainda, velho? Reposição de baixas. Substitui todas as unidades de ratalhadora por pragas ser pistosas na escritura da subterrópole a ver maré. Meu Deus. Isso... Isso sim é roubada. Maluco, vai vir um exército muito, muito forte. Primeira vez que eu fiz essa construção eu achei uma bosta porque vinha tipo 19 em ratalhadora. Aí depois eu fui vendo que tem tecnologia caducida na abominação da fossa infernal, catapulta... Aí eu falei, pô, vai continuar ratalhadora? E agora, meu, essa tecnologia eu não tinha visto ainda não. Caraca, velho. Tudo, tudo, tudo praga tempestuosa. Nossa senhora. Vai ser um estrago esse exército. Acho que os lados de Nehek vão se comportar. Pelo menos até eu terminar de construir a muralha. Aí depois que construir a muralha já era. Aí eles não pegam não. Eu atacando essa região que tá me dando memórias da minha campanha do clã Ricto. Tá chatinho colonizar aqui também por ser um clima inadequado. Desagradável, né? Inadequado. Tem mod que adiciona mais tipos de clima, mas... Eu não testei ainda pra ver se vale a pena. Segundo o mod é um sistema de clima mais... Condizente com a história do Warhammer, né? Então eu não sei se... Seria útil. Mesmo porque a máquina não é afetada pelas penalidades aí. Faria sentido ela ser afetada só pra evitar dela se expandir pra lugares que não tem muito sentido, por exemplo. Tipo a Bretonnia lá pegar a Norska, por exemplo. Ela vai lá e devassa, mas não ocupa igual ela faz normalmente. Já estou com saudades do meu vassal. Olha lá. Esfera mortífera detonada. Sua esfera mortífera concluída foi detonada, causando destruição do povoado acima e da subterrópole abaixo. Tudo que resta do local são reinas tóxicas e fumegantes. Mas eles já tinham outro exército aqui, então eles vão colonizar no próximo turno. Fiz que eu queria explodir a floresta inteira de uma vez só. Mas não deu certo, né? Fazer o quê? Pelo menos teve um showzinho de luz aí na campanha. Só pra falar que eu não fiz. Vocês viram que eu tentei, guys. Mas não tem como. Eles descobriram a parada no turno seguinte, velho. A rebelião aqui só não vai descobrir porque eles não conseguem nada. Opa, veio um exército grande aqui agora, hein? Mas eu quero mesmo pegar a fossa infernal mesmo. Porque ali vai ter uma guarnição absurdamente forte depois. Pra eu tomar aquela cidade. O Whistland voltou aqui. Obviamente que eu vou querer atacar. Ó, aqui em cima. Vamos atacar aí a bigorna do Val. Aparentemente tem muralha. Ou não. Ou não tem, então vou só atacar aqui. Vou devastar. Um elfo negro de vassalos. Será interessante, será? Ele fala que vai liberar como vassalos, mas é mentira isso aqui. Se eu quebrar o tratado de... De aliança que eu vou ter com ele e transformar em vassalos. Pode ser que tenha alguma coisa. Isso é interessante ter um elfo negro de vassalos aqui, eu acho, né? Hum... Bom, tem uma esfera de vassalos. Elfo negro normalmente trabalha com o caos, então... Vou liberar, só de sacanagem. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e suas anas por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Elmo do trapaceiro. Capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o elmo do trapaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Ok. Então realmente aparece com uma olhada militar. Mas não é isso que eu quero. Então... Agora sim. Destemido. Ninguém me pergunta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Agora sim. Escamas replandescentes. Tal é o brilho sobre a escama desta malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Agora com um vassalo aí de elfo negro, a gente tem mais um aliado por perto aqui. Ele vai me odiar por um tempo, mas a relação melhora daqui a pouco. Ataca aí os monolitos. Cruzado também. Acabei de ler. Pergaminho do ambar. Pergaminho onde lê-se o transe ambar. O moral dos inimigos é ceifado conforme eles se tornam ambar. Coloca isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Tudo de infantaria igual aí. Só para dar guarnição. Põe mais vida. Para você não morrer com a espada de Kane. E se estamos até agora com ela, eu não gostaria de perder. Apareceu a rebelião de Skazlangile. Próximo turno. Adeus, meu queridíssimo vassalo. Triste. Ikt. Já te mexi esse turno. Ultigo também. Tá, já mexi todo mundo basicamente. Ah, tem um decreto que eu posso colocar aqui agora, né? Põe alimento. Você pode atacar o templo aqui, ó. Que é só a província. Feniaur. Quase o Feanor do Senhor dos Anéis. Bom, tivemos o gostinho de explodir uma floresta. Não é a mesma satisfação de explodir ela inteiro, igual eu fiz em outro vídeo que está no canal aí. Se você não viu esse vídeo, é só você procurar aí. Eu odeio os Elfos da Floresta. Deve aparecer. Se você colocar aí, eu odeio os Elfos da Floresta Zang. Deve aparecer. Se você colocar aí, eu odeio os Elfos da Floresta Zang. Eu odeio os Elfos da Floresta Zang. Eu odeio os Elfos. Se você não quiser, eu realmente não ligo. Hum... Provavelmente a manada do Causa vai querer vir defender a Fossa Infernal, mas eu vou mesmo assim... Pegá-la. Já vou pegar o nível 5 também, que é pra vir com o máximo de força possível pro Clã Morfoso. Não que vai dar tempo deles fazerem muita coisa, né? Já que meu objetivo aqui é vassalizar o Clã Hicto e o Clã Morfoso fazer a batalha de busca pra acabar a campanha. Mas só pra ela ficar bonitinha aí a cidade deles. Me surpreende que o Zuma Esfera conseguiu derrubar ela, porque a guarnição é extremamente forte. É tipo a guarnição de Pregas Cave, hein? Eu queria que o Clã Morfoso tivesse vindo no lugar do Clã Hicto, que tem muito mais potencial do que o Clã Hicto, né? Numa parte dos monstros e tal. Ia ser bem legal. Gizorelx. Mano, não pode atacar e derrubar essa cidade aí. Ah, tá ok. Peguei. Pfff. Outdoor foi devastada de novo, então as facções aí de Orden ganharam bônus de novo. Pico do Grom. Mais uma subterrópole pra gente. Caramba, não é isso. Sempre há de expansão aqui. Diferente da bomba, essa aqui demora 4 turnos. Realmente aí, ó. Os homensferos vieram proteger a fossa infernal. Mas não vai adiantar muita coisa, né? O Skrya te consumiu. Vamos dar uma metralhada de uma esfera aqui. Ok, nosso vento de magia sempre começa lá no talo, então nem precisa muito de preocupação quanto a isso. É... Bom... Eu vou usar essa pedra ao meu favor aqui. Vamos colocar toda essa galera aqui. A tratragalhadora sempre na linha de frente aqui. Pegar nossos inimigos desavisados. Snipers. Fica um aqui. O outro aqui. Deixa aqui um lança-chamas. Um lança-chamas aqui também. Mas aqui de ladinho, por acaso, eles tentam flackear porque eles vão tentar, né? Aí... Globardeiro... Ué, não é o sniper aqui daqui? Não. Eu tirei uma ratatragalhadora de algum lugar. Tirei daqui. Gênio. Então colocam essas chamas aqui. Os snipers aqui atrás. Globardeiros aqui na frente. Vocês todos juntos aqui. Praga tempestuosa fica aqui pra fazer uma cobertura. Não persigam ninguém. Vamos pra cima deles lá até que eles decidam vir pra cima da gente. Porque eles chegaram numa distância muito longe. Vem pra cá vocês. Deixa eu apertar e tudo errado. Calma. É... Aí, out. Tava confundido os botão aqui. Deu branco. Estão em marcha. Então estamos muito cansadinhos, tadinhos. Ah, uma coisa que eu esqueci de tirar muito importante de vocês é o... Modo escaramuço. Se não vocês vão ficar correndo pra sempre aí. Se não vocês vão ficar correndo pra sempre aí. Isso não vai ser legal, mas nossas catapultas já pegaram alcance. Então manda bala. Beleza, prenderam minha roda da morte ali. Minha filha, é literalmente só você atropelar as pessoas. Não sei porque vocês conseguem ficar presos nesses negócios. Uma roda da morte contra uma carruagem. Quem ganha na corrida? Obviamente que é a roda da morte. O bagulho é motorizado. Vou dar uma atrasada aqui no senhor deles e vocês. O que é? O que é que está lá? O que é que está na dor? Olá! Quem ganhou! Ela vai começar a chover bala nele também. Vocês vão criar as ruas de repente! O que é isso? Bora atacar a dor, atacar a Bahia Até o senhor dele já desistiu ali, vamos metralhar ele Mais uma vez, Roda da Morte e cara presa Meu Deus, é só sair daí Era pra ser a unidade com mais mobilidade do mundo Tem alguém explodindo toda hora, eu nem sei o que é Mas tá explodindo alguém É a magia do cara selvagem Ah não, é um selvagem e um das feras Maravilha Que belo massacre Como sempre Esse exército aqui Muito divertido de jogar com ele Minha Roda da Morte eu quase fui Então a gente vai ter nomeado Vou deixar a galera atirar um pouquinho aí Pra ganhar experiência E eu não perdi nenhuma unidade por completo Isso é bom Tão se olhando aqui Ninguém tá dando dano nele Tá bom Tá bom já Ok Vamos retomar aqui no Fossa Infernal No todo seu esplendor nível 5 E some daqui Tempo Hoff Porque essa cidade é minha Estudante de Engenharia Esse tom não, não raspa essa sujeira daí Ok Tá, vamos colocar aqui As profundezas da Fossa Vai dar vários bons aí Nas profundezas da Fossa Infernal É onde o Clomofoso mantém os mais promissores E mais vírus de seus espécimes É justamente esse que eu quero Vamos colocar tudo aqui Monstro Tudo que der pra construir a gente constrói Constrói esse aqui também Esse daqui Negócio aqui de ordem pública Esse daqui de dar dinheiro E esse daqui Beleza, tá aí tudo construído já Agora eu preciso localizar o Clomofoso Que ainda sumiu, né Ele pegou duas cidades, agora Parece que ele tá aqui pra trás Ele deve tá com uma pilha de inverno e outra Nossa, assassino aqui pode colocar, sei lá Mas eu vou esperar terminar de construir as coisas ali Pra guardição ficar forte Vamos atacar aqui num Opa, não vamos atacar num não Vamos aí O Manfred vai brigar consigo hoje, muito provavelmente O Manfred vai brigar consigo hoje, muito provavelmente Então eu vou atacar o Wissenmoor Então eu vou atacar o Wissenmoor Como que... Como que você é aliado com um dos Vampiros, Wissenland? Que clã? Que clã? Eu vou dar uma esperada aqui pra ver o que acontece dessa briga ali E depois eu vou atacar quem se machucou mais, né Vou jogar igual um Skaven aqui Vai lá tentar salvar a sua cidade, meu querido vassalo Não perca a sua cidade, meu querido Eu sei o quanto você lutou por ela Não perca a sua voz Tá aqui A gente vai vir até aqui Pegar a Storig Core pra fechar a província É, move, Telyeth Aqui, podemos seguir atacando aqui Por algum motivo a lealdade dele só tá caindo Mas daqui a pouco deve aparecer um daqueles eventos de... Dilema de lealdade Pra aumentar a lealdade dele Normal Mais um ataque de unidades com sucesso Nosso herói aqui deixa quieto aí mesmo Só de sacanagem Eu vou explodir o Carvalho dos Tempos aqui Ih, não posso? Espovoado não conta com muralhas Mas daí, velho, espalou dessa merda Pronto Até isso os outros florestais são imunes, né, velho Mereço Culek e Seag... Ai, mano, cadê o Arcan, velho? Eu acho que o Arcan morreu Só que ainda tá tendo invasão por causa desses dois exércitos aqui Decreto, pode colocar corrupção aqui Que a guarnição vai vir com tudo já Olha a guarnição nível 5 Sem nenhuma construção 3 abominação, 3 roedor 4 monge da praga com incensário 2 corredores cruéis, 2 catapultas Isso sem construção nenhuma É que eu ainda acho que não consegui resolver nem com mod esse bug de limite de 20 na guarnição Porque aquilo ali já tem 20 no caso, né, mas com tudo aquilo ali que eu vou construir vai passar de 20 Então era pra ter mais na guarnição Tem que dar uma testada fundo aí Porque... Não tá resolvendo Coloquei um monte de mod já diferente Pra tentar resolver esse bug da guarnição Não passar de 20 unidades Porque se você tem construção que faz passar de 20 A gente tem que passar de 20 na batalha, né Não que adianta você construir Mas ainda não consegui resolver Olha lá, aerofante Boa sorte, meu querido É, tudo fica 20 Tudo travado em 20 Nunca passa 20 também aqui, ó E aí, quem será que ganhou a batalha ali? Podia ter desacelerado os quantos vampiros pra ver Mas eu vou desacelerar no caos O Sigvald ainda tá vivo Aparentemente derrotou o Manfred, não Mas o Manfred voltou mesmo Tá, eu tô em acampar Você tem um exército de veras bem forte, Sigvald De veras bem forte, Tonildo Hum... É, eu não gostaria de lutar com você Mas já que você veio pra cima de mim Vamos ver se você continua imortal, como sempre Ok, começamos com 30 mentes de magia Então, eles que estão atacando Mas nosso exército é porradeiro Não temos artilharia Então não tem porque ficar aqui esperando eles chegarem perto, né Vou deixar aqui a infantaria Essência de Alabarda no meio Porque a cavalaria deles não vai estar aqui no meio Vai estar na lateral Então por isso que eu vou deixar a Alabarda na lateral Que são antigrands Ultro Fica aqui com o grupo com os outros voedores Abominações aqui no meio também Vocês ficam aqui no flanco O engenheiro fica aqui na frente Começa pra cima deles Sem cerimônia Já vamos pra cima aqui com o que a gente tem mesmo Ignora todos esses salteadores aí Que eles não são um problema, de verdade NÓS Aproveite Aproveite A ataca Não Nós... Aproveitamos Que eles são Eu não queria, né, Sigvald? Mas já que você veio próximo de mim, pediu. Não se mexe, Sigvald. Oh, meu Deus! Pegue-me! Você não vai me levar! Eu vou me levar para todas as minhas plantarias. Encontre as minhas plantas. Oh, meu Deus! Não é uma batalha fácil para os exércitos do Matruzas. Mas eu montei esse exército porra dele para uma razão, porque aqui a gente não recua, a gente só avança. Não é uma batalha fácil para os exércitos do Matruz. Sabe-me! Seja-me! Seja-me! Comprie-me, Sigvald. Sigvald está imortal ali no meio, né, com os vidas dele, para variar. Prepara aqui um flanqueamento e ignora os salteadores aí. Seja-me! 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 Vamos ignorar o Sigvald, que realmente não tenho o que fazer contra ele. Vamos pegar essa guarda de Espelho dele aqui. Você não vai segura… Vamos pegar essa guarda do Espelho dele aqui! Fe support do piano do We strategic diante de ele! Seagmold, Seagmold, Seagmold O que é meu engenheiro do monogênito falando nisso que eu nem estou usando a magia dele? Os escolhidos aqui são coisas difíceis de morrer. Ignora, vem para cá. Vamos ajudar aqui contra os cavaleiros do caos. Pode flanquear aí. Flanqueia aqui, flanqueia aqui. Todo mundo dos escolhidos aqui. Mais uma ratalhada que possível vou ficar brincando enquanto isso. Vieram pegar um assassino aqui achando que ele é fraco né? Beleza. Uma bola de fogo na cara de vocês aí. Correram. Até eu sei que ele desistiu. Esse exército está forte pra cacete. Não tem como vocês pegarem não. Ignora isso aí. Vamos todo mundo ficar cercando o sigo pra tirar a vida dele. A vida dele está descendo agora que ele não está lutando. Porque ele só fica enchendo a vida dele. Se eu conseguir clicar nele seria ótimo. A vida dele só fica enchendo se não me engano se ele está lutando. A duração é constante. A menos que ele esteja lutando. Não, é só se a batalha estiver rolando. Porque para de encher já. Vem aqui vocês pegarem esses escolhidos aqui. Embora acho que a maioria já sumiu. Aqui também já sumiu. Aqui também. Ali também. Então vem todo mundo pegar o sigo. Só pra gente tirar um pouco da vida dele. Quando chegar as unidades fortes eu tiro as ratalhas de perto. Pronto. Já tem um ogro redor pra ficar chutando a cara dele aí. Tira a praga tempestuosa. Já perdeu metade da vida. Só quero deixar ele bem machucado. Então a primeira coisa aqui é praticamente zerar os status do sigo. Então observe aí ó. 102 e 66. Agora foi pra 50 e 12. Então ele não tem defesa corpo a corpo nenhuma. Na verdade eu vou machucar ele. Assim ele não volta e eu destruvo o exército no próximo turno. Se bem que ele tava atacando né. Então seria bom só machucar mesmo. O status dele voltou a ficar altíssimo. Mas ele já perdeu bastante vida então tá bom. Ok. Não perdi nenhuma unidade por completo. Eles perderam praticamente o exército inteiro. Vamos aqui jantar esses guias do caos. Embora não deve ter um gosto muito bom né. Muito bem. Vamos tentar recuperar o exército aí acampando. Mas não vai dar tempo né. Só queria muito que os homens do caos tivessem... Continuaram atacando né. Eles pararam ali em cara que azul. Vamos ganhar aqui um atributo. Assassino da soberba. O orgulho precede a queda sempre. Derrotou o príncipe Sigvald o magnífico. Claro que é. Por que? Tá bom cheguei. Ganhei aqui também o talismã do vigor. Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal. Eu vou matar a sua vida. Eu vou poder parar isso. Se você irá? É o que você quer dizer? Este é o que você ouviu? Eu não sei. Você que vai ficar um caos em casa porque você tem um caos em casa e você tem um caos em casa. Você quer dizer um caos em casa que é um caos em casa. Ah, tava tão bom o negócio. Hã? Um novo senhor dos grupos está na Fossa Infernal. Ó, mais um evento novo aí que o cara fez, ó, pros Skavens. Não sabia não, hein? Ah, não, na verdade já tinha. Na verdade só tinha senhor de Preg Skaven. Ah, enfim. Depois de umas batalhas brutais intermináveis, o cheiro de dúzias de milhares da Fossa Infernal finalmente foram tomadas por um novo senhor de Guerra Skaven. Ele certamente irá aumentar os seus grupos de vitoriosos e fazer com que eles fiquem ainda maiores. Vai fazer o seu grupo ficar ainda maior e com certeza fazer ele se tornar um alvo maior para seus rivais. Já devo ter ganhado algum bônus por isso então, calma aí. Cadê? Manutenção reduzida para todas as unidades. Tirou a relação diplomática com os Skavens. O que praticamente foi anulado porque eu tenho aquela construção de Preg Skaven que aumenta em 3 a relação, né? Custo de recrutamento, menos 13% para todos os exércitos também. Ok. A guardição continua com 21 aqui. Ela já tá com 20, né? Pode melhorar aqui. Ninguém vai ser louco o suficiente de querer pegar essa cidade aí, então... Vamos só passar direto aqui atrás da Fossa Infernal, que tá fugindo de mim. Ataca aí a unidade. Ataca aí a Historic Core. Tinha que matou a sua escala. Ok. Vamos aqui atacar as unidades agora do Sumo e o Orofante. Você disse que os cantropos. Sim, sim. Também tem o certo. Assim não vai conseguir fazer nada. O exército dele nem tá forte. Ataca aí a Historic Core. Preginte Dependador de Pombos. O usuário deste pingente bizarro é protegido sobreturnamente contra ataques de criaturas voadoras. Ok. Exeric aparentemente subiu de level aqui. Vamos colocar... Aqui de novo. Gaburonador. Ataca aí a Toy da Luz Negra. Ah, acho que eu acabei acertando. Acho que vai demorar mais uma parte pra conseguir transformar os dois clãs em vassalos, né? Cajado canalizante. Um cajado de prata pura e marcado com todas as oito runas da roda de magia. Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Ok. Construir esse daqui. Coloca esse aqui que é dois ataques à distância. Bom, agora que com o Doma Coisa eu posso terminar de matar o Sigvold. Espero que eu não perca a unidade por completo, né? Beleza. Tchau, Sigvold. Ataca a N1 aqui agora. Deve ter algum evento que eu ganho por pegar a Autdorf, já que o Império e os Skate são bem inimigos. Fim da ruína. Forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui. Conquistou vitória sobre o Kausal Norska várias vezes. Beleza. Vamos espalhar a ordem pública. Num coloca a muralha. Coloca a ordem pública. Coloca o negócio de renda. Na verdade, coloca o primeiro o guarnição. Melhor. E não cobra tributo, que não é muito interessante. Que a região que está meio... Meio zoada, né? Melhorando a guarnição aí de um monte de lugar. Tá, acho que eu vou só passar o turno mais uma vez. Aí na próxima parte, acho que dá tempo de eu transformar as duas facções em vassalo. Que só deu tempo mesmo de encontrar aqui o Clamofoso. Que aparentemente está na pila de inverno. E acho que na outra cidade que fica aqui. Então... É isso aí. Vou passar o turno mais uma vez. Não, não tem dinheiro para você atacar as unidades, meu querido. Mas derrotamos aí o Sigvald. Nem estava planejado. Mas já que veio atacar, né? É bom que a gente testa ainda mais a força do nosso exército do Doma Coisas. Lembrando que se você quiser votar na próxima campanha, o link do Discord está aí na descrição dos vídeos. Você entra lá no Discord, vai ter na parte lá do canal de texto chamado Avisos. Você entra lá, você vai encontrar o link da última votação das próximas campanhas. É importante que você entre lá e vote para o seu voto contar. E assim você pode ser que a sua facção que você quer ver que eu jogue acabe ganhando. No momento está um aí embaixo entre os... Não tem embaixo, né? Os que ganharam foram os Guerreiros do Caos e os Orcs. E está a votação rolando lá para ver qual o senhor que será jogado. Até a última vez que eu olhei, estava ganhando o Gringor e o Sigvald. Então, o Gringor dos Pele Verdes, que começa em Penhasco Negro. E o Sigvald Magnífico, que começa nos desertos do Caos também, que a gente acabou de enfrentar. Dependendo do senhor do Caos que ganhe na votação, eu vou colocar uma reeskin focada no deus desse senhor lendário do Caos. De mod. Para ficar ainda mais bonito. Então, no caso, se o Sigvald ganhar, você vai focar uma reeskin focada em Slanesh. Para todos os Guerres do Caos ficarem uniformizados de Slanesh. E não ficarem com a Armadura Preta. Embora a Armadura Preta seja bem legal também, mas é mais legal ainda quando foca no deus. Torre Branca de Hoefil. Eu ataquei esse exército, então acho que está tranquilo. Vem comandar o exército aqui do Hirofone de novo. Mais uma outra cara, unidade você não tem exército para brigar comigo. Não se preocupe. Rebeleão ali em Clarkaronde, vamos voltar aqui para dar uma força. Levou a sala e já está na hora de se mexer já, né? Já ficou muito tempo sem fazer nada. Teve uma rebelião ali na coluna de Rotec também, espero que eu não perca. Acho que não, a Guardação está bem de boa e já deve estar cheia também, né? Não é igual o Lothar, que demora 47 turnos para encher. Bom, dá para vir até aqui, então vamos aqui. O Threat está aqui com o seu exército extremamente forte de esquivar escravos, estou até com medo agora. Eu falei que ia encerrar, né? Mas acho que dá para terminar nessa parte, deixa eu tentar. Mano, como que lá? Vocês só podem estar com uma cidade agora. Estou com duas, como, velho? Se o Colomofoso não estivesse se escondendo tanto, gente, eu já teria terminado. Então acho que vai enrolar só na próxima parte mesmo. Vamos tomar coisas. Eu sou o Warlord. Dizem que vestiram a pele dos inimigos que morreram traiçoeiramente e atrair a benção do rato chifrudo. Ok. Vamos pedir paz com o caos. Não tem como. Estou triste, não tem como. Catep continua firme e forte de querer me atacar. Dá pra fazer a cor comercial com meu vassalo Elf? Dá. Só que eu ainda estou com a confiabilidade baixa, então ele não vai querer. Decreto. Onde que eu peguei decreto? Aqui. Tá, então vamos passar o turno mais uma vez, meus queridos. E aí se a gente encerra, porque realmente não vai dar tempo para eu formar o ricto em vassalo, o Clamofoso em vassalo e fazer a batalha de busca. Ainda mais que eu cura que vai querer me atacar agora, então vai dar mais uma batalha. Vamos ver o que o Clamofoso planeja com este exército poderoso. Se ele recrutar mais duas, esquivem escravos. Eu estou perdido. Meu vassalo já foi destruído. Obrigado por nada. Caramba, viu? Estava muito feliz que eu tinha um vassalo de Elfo Negro. É, Cola, aqui não me ataca não, velho. É seu último exército, mano. Você vai matar seu último exército à toa. Isso, garotinho. Muito bem. Deixa eu aqui me divertir. Quem sabe agora até alcance a Altdorf. Ou talvez ele tenha ido defender a Altdorf. Também seria ruim para mim. Se quer viver, vai atacar. Pode pegar as cidades, meu querido, com vontade. Eu realmente não ligo. Ainda mais esses portão aí que não tenha muralha. Ok. Ok, ok. Ok, lá se foi meu vassalo, infelizmente Manados ululantes chegaram aqui Não sei que facção que é, mas enfim Bom gente, então vai sair essa parte por aqui Na próxima parte acredito que seja a última Se tudo der certo aqui, as vassalagens e a batalha de busca Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito por algum motivo Aparentemente que eu desconheço E se você não estiver inscrito, você vai provavelmente virar uma cobaia do Clã Esquisito Então eu sugeriria que você se inscrevesse agora Pra você não virar uma cobaia do Clã Esquisito Porque não ia ser muito legal, né gente Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra E tchau